E a gente fala agora sobre solidariedade. Um grupo de mulheres está se mobilizando para ajudar o lar de Zizi, que assiste crianças carentes aqui em Aracaju. Nesta sexta-feira foi lançado um projeto para viabilizar a reforma da sede da instituição. A instituição existe há 60 anos. Funciona exclusivamente com a ajuda de doações. O prédio antigo, onde dezenas de crianças são assistidas, localizado no bairro Luzia, precisa passar por obras de reforma. A gente precisa de parte elétrica, que desde que eu entrei aqui já tem 2.019 anos. E a gente não consegue fazer a parte dos banheiros, também está precisando de reforma. E o refeitório tem uma estrutura de laje que está um pouco deteriorada e está precisando realmente, a gente não conseguiu ainda fazer. O lar de Zizi presta assistência a 72 crianças, com idades entre 3 e 6 anos. Aqui elas passam o tempo integral todo dia. Recebem as alimentações, desde o café da manhã, lanche, almoço e também estudam, porque a instituição presta o ensino infantil. Esse é o ajudo que a gente dá à sociedade, acolhendo essas crianças, para que essas pessoas possam ir buscar o seu sustento. Então, eles deixam aqui, confiam a nós, seus filhos, né? E a gente faz isso com muito carinho. Um grupo de mulheres síndicas resolveu ajudar a instituição. Elas abraçaram a causa. Estão mobilizando uma rede de empresários para ajudar na reforma. As nossas empresas parceiras, elas já detetizaram, limparam o ambiente, trocaram mangueira de gás, né? Cada empresa na sua área, resolvendo o que dá aqui na instituição. Mas vocês querem mais, né? Ah, sim, queremos mais. Eu estou sonhando com o piso dos banheiros das crianças e principalmente com o parquinho deles, que está triste. Este engenheiro civil fez uma avaliação estrutural do prédio para identificar as prioridades na reforma. Situações de risco, né? Onde a gente vê problemas estruturais, a gente vê problemas de menor risco. E a gente fez um levantamento inicial para que a gente pudesse, depois, a gente tratar essas informações e saber por onde a gente vai começar. As mulheres promoveram uma grande festa para as crianças. Além de comemorar os dois anos do grupo, a ideia também é chamar a atenção dos empresários para que também se somem à causa. O intuito é impactar a nossa sociedade e trazer boas experiências e fazer com que isso também inspire outras pessoas, se propague essa ação para que não seja e não pare aqui. Temos o telefone, o 3217-6191 e temos também as contas no Banese e no Banco do Brasil. A do Banese, a agência é 014, tipo 03, a conta é 100, 4, 5, 8, dígito 8. O que vamos construir Para lutar seu coração ao meu Com o amor que exige nós com os dois segundos.